Um dos aspectos importantes dentro do nosso projeto, o projeto Menegate, é que as pessoas compreendam a necessidade de se movimentarem com complexidade suficiente para que haja uma interação articular, uma sincronização articular, em que as pessoas ativem essas articulações a um máximo de amplitude em extensão, em flexão, em torção, em rotação, em adução, em abdução, de forma que essas pessoas compreendam que essa sincronização é que permite que as pessoas se movimentem de forma complexa. Movimentos simples, movimentos repetitivos, não trazem essa complexidade, não trazem essa dinâmica articular a um nível que permita uma regeneração e remodelamento de tecidos. Um outro aspecto é a questão da intensidade, do volume, da frequência, da carga e, às vezes, da sobrecarga. Então, nós estamos usando uma tabela simplificada para que as pessoas possam ter valores em que elas pré-determinam o quanto de esforço estão realizando ao se movimentarem. Por exemplo, a gerontologia mostra que existe perda acentuada de células musculares rápidas. E quando nós fazemos essa enquete com alunos de idade, a gente vê que a última vez que o cara se movimentou com velocidade foi aos 15, 20 anos de idade. Então, os saltos são importantes, os rolamentos são importantes, as acelerações para frente, as acelerações para trás, salto com aceleração. Então, criar situações em que haja uma solicitação do que as pessoas chamam de velocidade. Outro fator importante, o profissional precisa estar muito atento, que as pessoas aprendam a lidar com uma progressão em dificuldade, uma progressão em complexidade, uma progressão em carga, uma progressão de forma geral a respeito da dinâmica, da biodinâmica humana. Não pode sair para saltos com uma pessoa que não esteja estruturalmente apta para isso. Então, paciência e as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, se forem utilizar as movimentações que eu acabei de realizar, bom senso. Isso não é para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto